As Small Cap são empresas que valem menos aí, a gente pode colocar em menos de 10 bilhões de reais, mais ou menos aproximadamente hoje, pensando na cotação do dólar hoje. Então uma empresa que vale menos de 10 bilhões é considerada no ambiente da Bolsa de Valores uma empresa pequena, certo? E uma empresa grande vai ser o quê? Uma Ambev, um Itaú, que vale 280, 300 bilhões de reais, bem superior a valer 10 bilhões. A Small Cap é uma empresa pequena dentro desse ambiente e ela não é líder de mercado, então ela não consegue comprar tanta matéria-prima em quantidade, então muitas vezes ela não tem poder de barganha com fornecedores. Então ela é uma empresa que tem um pouco mais de fragilidades, só que como ela é uma empresa pequena, ela tem um potencial de crescimento muito maior. Uma empresa grande, ela já é grande demais. Então, por exemplo, o Itaú, se o Itaú crescer durante 20 anos, aí uns 15% ao ano, ele vira do tamanho do PIB do Brasil, não tem como ele fazer isso, mas a Small Cap tem, porque ela ainda é pequena.